Olha, policiais da Rotam flagraram um trio com drogas do bairro Areão, aqui em Cuiabá. Detalhes mais uma vez com Rafael Medeiros. Policiais militares da Rotam estavam em patrulhamento no bairro Areão, aqui em Cuiabá, quando avistaram três indivíduos, esses três que aparecem aí na tela. Identificados como Miclair Almeida da Mata, de 20 anos, José Camilo de Souza Sabino, de 30 anos, e um menor de idade, 17 anos. Segundo a polícia, eles avistaram os jovens e acharam eles em atitudes suspeitas. Fizeram a abordagem policial e com o José Camilo de Souza Sabino, encontrou três porções de maconha. Nisso, tiveram uma conversa amigável com os três suspeitos e eles acabaram informando que haviam acabado de pegar a droga em uma residência, ali mesmo, no bairro Areão. Rapidamente, os policiais pediram para eles levarem eles até essa casa. Os jovens levaram os policiais até esta residência, que não havia ninguém. Dentro da casa, os policiais da Rotam encontraram outras porções de droga, exatamente 18 pequenas porções de maconha. A polícia encontrou vários dinheiros trocados aí com o menor de idade, de 17 anos, e também encontrou uma balança de precisão dentro da residência. As imagens são de Paulo Henrique e apoio técnico de Itacir Meirel, Rafael Medeiros. Para o Cadeia Neles.